Boa tarde, senhoras. Por que que cê tá com safado, gomando? Não mato esse bicho, não. Abati, abati, abati. Ah, me poupe, mano. Como é que o cara faz uma coisa dessa? Abati ele, abati ele. Cara, tudo isso por causa do Jaron e do Paulo que foi exonerado. Tô fazendo bagulho feio mesmo. Vai lá e volta aí. Tô te segurando aqui. Vou avisar pela última vez. O que que aconteceu aqui, ô Bucky? O que aconteceu foi o seguinte. 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 O que aconteceu foi o seguinte.